O despertar das Akuma no Mi era algo restrito, a alteração no ambiente se fazia presente nas poucas e raras vezes mostradas Mas e quando Eustas, Capitão Kid e Lau ignoram isso e mostram novas habilidades Abrindo assim um novo leque de possibilidades para o despertar das Akuma no Mi E com poderes que parecem até mesmo ignorar o Haki e que caminham para entrar no hall de movimentos mais poderosos dos mares de One Piece Como funciona o despertar dos supernovas? O que eles realmente podem fazer? Querem saber tudo sobre esse novo despertar? Então se liga qual eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Tenho certeza que a maioria está confuso, mas eu espero que ainda assim estejam todos bem Que capítulo foi esse? Dividiu com certeza opiniões, uns gostaram, outros não gostaram E eu vou trazer alguns pontos, destrinchar e explicar tudo para vocês O que aconteceu com o Kinemon e esses novos despertar Como é que isso muda no muro de One Piece? One Piece virou Brasil agora Regras? Não há regras, exatamente Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo Um recadinho rápido, você é fã de One Piece? Olha só o que chegou aqui para mim, dá um confere aí para você que é fanzaço da série Você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica especial para você Se liga só Essa é a Magic Box, um kit especial e temático E esse mês eles separaram especialmente para One Piece com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração De bom humor Você tem três opções para escolher o seu No meu caso eu escolhi a caixa mágica do Capitão Se liga só o que vem dentro dela Um colar do Luffy Um bóton do chapéu de palha E um super chaveirinho do chapéu de palha Um cartaz de procurado do Luffy Junto com um super quadro em alto relevo Uma caneca para lá destilizada com todas as Jolly Rogers dos principais piratas de One Piece Um super guia de personagens que inclusive você pode até destacar para fazer vários quadros Porque tem diversas artes maneiraças dentro dele Um data book green isso aqui para teorista de plantão não pode faltar na cabeceira Inclusive a Magic Box vai sortear um data book desse aqui É só seguir eles no Instagram para mais informações Vou deixar os links aqui embaixo E não para por aí também tem Uma super guisa do Luffy E não acabou Se liga só Para fechar Uma super camisa também Do nosso capitão Da pior geração Em quaisquer um desses kits O único item sortido é a camiseta E sério Abrir essa caixa Ter a sensação de abrir Um baú no tesouro Diretamente do muro do One Piece Sou viciado em itens da minha série favorita Curtiu? Corre! Então porque está em promoção E você tem esses kits a partir de R$75,90 mais frete Se fizer as contas em cada box Vem quase que o dobro em valor de itens Curtiu essa novidade? Vai no site da Magic Box E veja as opções de caixas Podem confiar na Magic Box Pois eles tem selo de excelência em atendimento Dos melhores sites avaliadores brasileiros E claro que membros da pior geração Tem aquele desconto especial Usando o cupom MangaQ Você garante 5% aí na sua primeira compra Então corre lá Os links estão aqui na descrição Então bora lá destrichar tudo Sobre o capítulo 1030 Começar falando aqui de um detalhe bem legal O nome desse capítulo Que é pra lá de interessante O seu nome ecoa A impermanência de todas as coisas E faz parte de um verso de abertura De Heiki Monogatari Que é um livro Com um relato épico Sobre a luta entre clãs Pelo controle do Japão No final do século XII O verso completo nesse livro Diz o seguinte O som dos sinos Gion Shoja Ecoa a impermanência de todas as coisas A cor das flores do salgueiro Revela a verdade de que os prósperos devem declinar Os orgulhosos não resistem São como um sonho na noite de primavera Os poderosos caem Afinal eles são como pó diante do vento Simplesmente incrível esse poema Eu sou um grande poeteiro Eu já vi esse trecho em Jujutsu Kaisen também O interessante aqui É que em One Piece O festival do fogo acontece Duas semanas Depois do aniversário de Otama Que foi em 3 de março No mundo de One Piece Portanto Também a primavera No mundo de One Piece Os orgulhosos caem Se lembre Já o capítulo Começa em uma sala do castelo de Onigashime Temos Jess Drake E Scratchman Apu E uma resenha Escondidos dentro de uma sala Apu tem certeza que Drake É um espião da marinha Mas diz que Naquele momento Isso não importava tanto Eles poderiam Talvez unir forças Para tomar tudo para si Depois que a luta Terminasse Não importando Qual lado venha vencer Apu e Drake Não estão sozinhos Nesta sala Pois atrás de Apu Podemos ver Os Numbers 1, 2 e 3 Estão comendo e bebendo Seus nomes Inbi Fuga E Zanki Esses Numbers Parecem realmente Assustadores Quando comparados Com o Hatch O nosso Pablo De qual é a música Drake questiona O que até mesmo Os fãs fariam Por que confiar em Apu? Convenhamos que a luta Entre os dois Não teve realmente o fim E Apu Não é fraca Em galera Visto que em Chabold Mesmo ele conseguiu Cortar o Almirante Kizaru Mesmo sem causar danos Mas ainda assim Surpreendendo Eu acho curioso O Oda trazer Essa tentativa De aliança Ao invés de uma derrota Direta para Apu Pois prova Que ainda tem muito mais A mostrar Nesse arco Ou no próximo Para esse personagem Mas querendo ou não Entre todos os Supernovas Ele é o mais Mal visto Por todos Desde a sua traição Com o Kid Então Drake Tem que tomar cuidado Com essa aliança Já indo para as escadas Que conectam O primeiro e o segundo andar Do castelo de Origashima Vemos o grupo De Usopp E Nami Que estão escapando Do incêndio Que está aumentando Hamlet O Smile Está ajudando eles Carregando o Komatio Que foi nocauteado E é quando então Eles escutam Uma gritaria Sobre um Yokai Para a surpresa Deles E a nossa É a parte De baixo De Kinemon Que estava correndo Pelo andar Usopp Alcança Suas pernas E percebe Que Kinemon Está sangrando Bastante Mas Quem não consegue Ouvi-los Porque ele não tem Ouvidos Afinal de contas Nami Vai até as pernas Do Kinemon E acaba desenhando A marca da lua crescente Da rebelião Com seu dedo E desta forma Kinemon consegue perceber Que eles são seus aliados E conta O que aconteceu Não sei como Porque ele também Não tem boca Os aliados Então partem Para ajudar Kinemon E ver como Kiko está E temos então Respostas Sobre o que aconteceu Com Kinemon O impacto Do golpe De Kaido Foi muito forte E o corte Que o Lau Fez nele Lá em Punk Hazard Parece Que não tinha Se encaixado E vamos lá Essa cena Acho que dividiu Bastante Quando eu recebi Muitas mensagens Sobre as pessoas Não gostarem Realmente De alguns pontos Desse capítulo E Kinemon Estar vivo É até ok Porque é o opice O problema maior Que relataram Foi ele estar Dividido O que aconteceu aqui Pois amigos É o seguinte Kinemon Estar vivo Por conta Do seu corpo Ainda não estar Totalmente colado De várias centenas De capítulos Atrás Pode realmente Soar estranho Visto A violência Dos golpes Do Kaido Ao qual Nenhuma divisão Corporal Deveria deixar Você vivo Fora a estocada Com a espada Também faz soar Que ser cortado Pelo Lau Dá a você Poderes Da Barabara Nobi Você vira um bug Mas olha só Que coisa interessante Foram os chapéus De palha Que montaram Kinemon Em Punk Hazard Não o Lau Então o seu corpo Realmente não se conectou Da maneira correta Porque o Lau Não desfez o poder E na verdade Quando você olha Os chapéus de palha Montaram A sua cabeça Lá na primeira vez Não montaram Do jeito certo Mas eles conseguiram Quebrar as partes Do corpo Do Kimon E remontá-lo Novamente Portanto Seu corpo Nunca foi selado Ou colado E ainda pode sim Ser quebrado Em várias partes E faz total sentido Isso parece Isso parece também Revelar uma outra coisa Sobre o fruto Do Lau Sempre que ele corta Qualquer coisa viva Via Rune Parece que eles não estão Totalmente montados Ou colados Se pudermos chamar assim Em uma única peça A menos que o próprio Lau Faça isso Pois o objeto Parece ainda ser capaz De ser separado Confirmado aqui Com o Kinemon E mais ainda Essa parte Do Kinemon Realmente coloca Em perspectiva Que Punk Hazard Foi apenas Cerca de um mês e meio Do tempo atual Da série Isso mesmo Não faz nem dois meses Desde Punk Hazard Mas para um fã De longa data Esta cena tem nove anos Então aqui temos Uma resposta Não foi Lau Que rebontou O Kinemon Foi o chapéu de palha E ele pode sim Se separar Quanto a Kinemon Morrer Bom, um verdadeiro fã De um piece Já deve estar acostumado Com esse senso De humor Do Oda Para essas piadas Eu gosto muito De ler as entrevistas Dada por ele E ele sempre fala Sobre esse requisito De mortes Em sua série O conteúdo atual Do mundo De modo geral Tem muita matança De filmes A videogames E ao mesmo tempo A morte Acaba se tornando Algo normal E simplesmente Banalizado E Oda sempre reforça One Piece É uma história Para você se sentir bem Mortes Definitivamente Não fazem parte Do tema Da sua série Agora explicado Como o Kin pode Se dividir Temos de repente Uma voz Soando na sala Vindo de um Denden Mushi É Orochi Que conversa Com o moribundo Kanjuro O cara não pode E ele está pedindo Um último ato Mostrar a fúria Do abismo Em nome dos ancestrais Kurozumes Kanjuro finalmente Caiu Mas ele deixa Sua última pintura O ator Então invoca Kazembo Um fantasma Que pode queimar Tudo que toque Tem propriedades Fantasmacóricas Curiosamente Se parece bastante Com a silhueta De Kanjuro Durante o seu flashback Com Oden Algo sem forma O demônio Pode atravessar Paredes E tudo que ele toca Entra em chamas Os subordinados De Kaido Gritam com seus companheiros Para não deixar O monstro Tocá-los Essa linha Realmente confunde Porque foi estabelecido Diversas vezes Que os efeitos ativos Das Akuma no Mi Desaparecem Quando o usuário Desmaia Ou morre Então Kanjuro Está morto Ou não Ele é um ator No fim das contas E todo ator Sabe fazer Um último suspiro Independente disso Como pode uma pintura Passar por paredes Ou queimar alguém Aí sim Isso faz parte Da Akuma no Mi Dele A sua paramécia Lhe permite Criar tinta Que ele pode usar Para desenhar Além de permitir Que ele manifeste E controle Qualquer coisa Que ele desenhe Os seus desenhos Tridimensionais Têm as mesmas Habilidades Que as coisas Que estão sendo Representadas Em sua arte O desenho De um pássaro Pode voar O desenho De comida É comestível Se ele desenhar Um fantasma Flamejante Ele terá Essas propriedades Com toda certeza Kanjuro Honestamente Causou mais danos A aliança Durante a invasão Do que qualquer Outro membro Dos piratas Das feras E isto inclui As calamidades Ele foi Incrivelmente Competente Se Orochi E Kaido Tivessem mais Alguns subordinados Como ele A aliança Teria sido Destruída Com certeza Ele quase Impediu Que toda A invasão Acontecesse Por ser Um agente Duplo Ele só Falhou Porque o Orochi Tolamente Disse para ele Se revelar E porque Kinemon Acabou cometendo Um erro Que salvou O ataque Quando ele errou O porto Que eles iriam Embarcar Ele também Eliminou O Kiko E a Shura Doji Também estou Realmente intrigado Para ver mais Desse ódio Profundamente Semeado Do clã Kurozumi Por quase Todo mundo Isto parece Vir de antes Do incidente De envenenamento Dos Daimyo's Eu acho Que estamos Lentamente Nos preparando Para adentrar E ver o papel Deles No passado Onde Os Kouzuki Eram aliados Do reino antigo Eu sinto Que há coisas Realmente Interessantes Que virão A tona Ao abordar Esse ciclo De ódio Que provavelmente Já dura Alguns séculos Isto também Pode funcionar Como uma bela De uma transição Ou configuração Para que possamos Saber mais Sobre o século Perdido Mas apenas Através das lentes Do escopo Do país Deu ano Claro Sem grandes Spoilers Do final Temos então Uma visão geral Do castelo De Onigashima O Morosuke Continua criando Suas pequenas Nuvens de chamas Os aliados Continuam lutando A Sip Zero Começou a se mover E estudar Vibrações De perigos A Niko Robin Já Orochi Despeja Suas palavras De ódio E vingança Ele quer que O demônio flamejante De Kanjuro Incende Todo o arsenal De armas De Onigashima E mande Tudo pelos ares Yamato corre Para o arsenal Para tentar impedir Isso E nesse momento Que vemos As paredes Do castelo Explodir O ápice Chega Graças a uma Poderosa onda De energia Era Big Mon Com sua soberania E Coco Eustace Kid Voa pela explosão Seu robô gigante De caveira De metal É completamente destruído E Big Mon Vai atrás dele Montando Prometeus E com Napoleão Fundido com Hera Para acabar Definitivamente Com Capitão Kid Quando Kid Quando Kid cai Vemos um pequeno Flashback De uma conversa Entre Kid E Lau Onde ele pergunta Se Lau já despertou As suas habilidades De Akonomi Ambos Sim Chegaram a esse ponto Mas só podem utilizar Em caso de Vido Ou Morf Pois consome muito Da sua energia Só pode ser usado Como um último Recurso E de volta A luta Enquanto Big Mon Está atacando Kid E se prepara Para finalizar ele Lau usa uma nova técnica O Crum Aplicando a anestesia Com o Crum Lau Cria uma pequena Versão do Urum E cobre toda Sua espada Com esse poder A revestindo Lau se teletransportou Bem atrás De Big Mon E perfura Ela atrás A incisão É inofensiva Mas graças ao Crum E a anestesia Lau pode atacar De outras maneiras Ele então Manda uma onda De choque poderosa Dentro do corpo Da Big Mon Que grita de dor Kid não fica parado E também usa Seu novo golpe O atribuir Com esta nova técnica Kid transformou Big Mon Em um imã gigante E ela começa A atrair Todos os metais Que estão ao seu redor Kid usa então O seu épico Punk Crash Soterrando Big Mon E uma pilha De metal E uau Isso é muito Mas Muito legal Galera O Oda transformou One Piece No Brasil A regra Não há regras Vamos lá Oda em One Vem ignorando Algumas regras Pré-estabelecidas Shinobu e sua fruta Funcionando em humanos O poder de Kanjuro Continuando ativo Mesmo após Sua morte E agora O despertar Ser uma alteração Literal De ambiente Por que eu estou empolgado Por que não ficamos Mais amarrados Ao chão Virando borracha Agora é possível Teorizar O despertar De Brook Barba branca Das Bones Entre outras Paramécias De novas formas Se ficar amarrado Sempre a regra Estabelecida De Dof Katakuri Isso se torna complicado E restrito É hora de soltar a mente Meus amigos E pensar Nos novos poderes Que vão surgir Vai ter chama azul? Claro Junto com o magma azul O que exatamente Ao despertar O que sabíamos Sobre isso Os poderes Das Akumas Numi Podem Em raras ocasiões Alcançar O despertar Aumentando Significativamente As habilidades Do usuário E as habilidades Aumentadas Permitem Um poder Significativamente Maior Um controle Mais refinado E novas Habilidades Que de outra Forma Não seriam Possíveis O principal de tudo Os efeitos Do despertar Dependem Do tipo De Akuma Numi Um paramécia Desperto Permite que o seu usuário Possa espalhar Seu poder Além do seu próprio Corpo E até onde Sabíamos Transformar Material inorgânico Ao seu redor Para combinar Com a natureza Dos seus poderes De Akuma Numi Porém Kid Veio pra mudar Essa regra Lao tudo bem Aplicou na sua espada Mas olha que coisa louca Galera O despertar Do Lao Ignora Completamente O Haki O Krun Muito provavelmente É uma abreviação De Killing Room A Ope Operumi Permite cortes Dimensionais Dentro da sala Mas aqui o Lao Despertando Torna a sua lâmina Como ele mesmo Chama de Anestesia Em algo Que ele pode Usar O poder Concentrado De uma forma Externa E com o Krun Lao pode Atacar Dentro do corpo Da Big Mon Sou sincero Eu sempre assumi Que o seu despertar Seria cirurgia Pereira E visto que O seu fruto Já é praticamente Limitado apenas Por Haki Já é forte Por si só Mas o despertar Do Lao Traz um novo Significado Até mesmo Para o seu Shambles Pensemos Pensemos no Hewou Que causa Danos De dentro Para fora Lao agora Faz isso Só que o grande Detalhe Ele ignora O Haki Por conta Do Krun A sala Normal Não pode Ser impedida Pelo Haki A sua expansão Apenas os golpes Dados por Lao Dentro da sala O Krun É basicamente A sala Dentro do corpo Do inimigo Eu não consigo Nem mensurar O nível De poder Do Lao Agora Vale lembrar Que claro Isso é um último Recurso E não pode Ser usado Direto Mas Mesmo assim Já Kid É um pouco Mais simples Mas ainda Devastador Ele pode Magnetizar O ambiente Isto inclui Seu inimigo O que até faz Sentido Diferente dos Fios Ou do Mote Que são materiais Criados Por humanos O magnetismo É um fenômeno Físico Isso acaba Até explicando Por que o poder Da Shinobu Funciona Em humanos Amadurecer É um fenômeno Do tempo Mas Aqui com o Shinobu Não é despertar É um poder Inerente Da sua fruta A diferença É que o despertar Realmente ignora Aqui Enquanto o da Shinobu Pode ser parado Eu queria que a alteração De ambiente Só se aplique Também galera A paramécias Que são de materiais Isso é insano O Oda ampliou Muito aqui Sobre o despertar Vale notar Que os ataques De Kid E Lao Foram narrados Para o Kaido No capítulo 1001 Kid disse Que ele poderia Esmagar Kaido E Lao Disse que ele poderia Destruir Os seus órgãos Por dentro Aquilo foi um prenúncio Da sua capacidade De despertar A Kumano Mi Ao transformar Big Mom Em um imã gigante Ele pode Traer agora Todo metal De Onigashima Para ela Ele poderia Tentar Esmagá-la Com ele Ou apenas Usá-lo Para selar Seus movimentos E jogá-la No oceano Como eles tentaram Fazer Lá no telhado Esse Kruun do Lao Também soa Como o cortador Perfeito Para inimigos Extremamente duráveis E agora Deixa até outro Prenúncio Do que vai Acontecer Aqui Big Mom Se torna Um imã Todos os explosivos E armas De Onigashima Vão gravitar Em torno dela Lao Ataca Por dentro Que a torna Vulnerável Por um breve Momento O demônio De fogo De Kanjuro Cria Uma faísca Que explode E Big Mom É derrubada Se quiser adicionar Mais ainda Lao Usa o Kruun Então anestesia Na espada gigante Fora da cúpula De Onigashima Kid Usa sua Atribuição E Big Mom A espada enorme Voa em direção Ao seu alvo Kid Ainda usa Repelir Para acelerar A velocidade E o poder Da espada Em conjunto Com Lao Que usam A onda De choque Bum A queda De Big Mom Realmente Vai acontecer Lao e Kid Se tornam Terceiro e quarto Imperadores Do mar Pois com certeza Kaido Será derrotado Por Luffy Luffy já é O quinto Imperador Morgans Das fake news Tendo ouvido Esta notícia Certamente Aumentará A fama De Luffy Kid Lao Não sei Se teremos Uma nomeação Oficial Mas nas entrelinhas Os novos Imperadores Já estão aqui E é isso meus amigos Eu vou fazer um vídeo Depois do despertar Do Kid E do Lao Destrinchando tudo O Oda acabou de abrir Um leque infinito Pergunto até pra vocês Agora como é que é o despertar Do Luffy A partir desse momento Muda? Será? Ou vai continuar a alteração De ambiente? O que você acha? Deixa aqui embaixo Quero saber o que você achou Desse vídeo E desse capítulo também Se você curtiu Deixa um like Tá bom? Até os próximos Valeu por assistirem Fui